Fala aí galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal do YouTube Então, bora pra nossa segunda gameplay galera Então hoje nós vamos jogar aqui Bora jogar que é Shadow of Death Peraí, deixa eu virar aqui a tela Aí Aí, beleza Bora lá Peraí, peraí Voltamos aqui galera Já chegamos aqui Bora pegar aqui 150 de cristal Ok, como dá pra ver aqui o nosso personagem Ele volta aqui Nosso personagem tá todo Tem essas propagandas aqui, é chato Olha aqui meu personagem tá assim E também tem logo o pet Vamos ver o que tem aqui no vendedor de nome Deixa eu ver Nada Crack no evento Nossa, olha quantos prêmios reclamam Tudo, tudo, tudo Sou reclamando Tá meio escuro porque Tá com a luz apagada Mas não precisa se preocupar Bora pro jogo galera Bora pro jogo Então Vamos jogar uma aqui Bora aqui pra 3,5 aqui Tô quase zerando o jogo Vai ser a segunda vez eu acho que eu zero o jogo Vamos ver aí Tá carregando Tá carregando Pronto Já vai começar Vamos para cima Tá carregando Fala Ok Beleza, já passamos essa Bora pra próxima Peguei uma armadura aqui Vou colocar a toma Pegar outra armadura aqui Peguei uma armadura aqui Toma, vamos Três estrelas Galera, se tiver muito escuro aí Aumenta o brilho no celular de vocês Mas é só um pouquinho Bora pra próxima aqui Olha a skin Caramba, bom Calma Calma, meu carinha tá ocupado Já zerei várias vezes Se jogou com meu amigo Falei que é bom se jogou Se eu gostei já Já zerei Vou zerar a segunda vez Se bem, vai ser a segunda vez que eu vou zerar o jogo E meu antigo vídeo aí No vídeo anterior Eu mostrei gravando sobre o Clash Royale aí Mostrei eu na Arena Arena 2 O meu que tá terminando Não terminou, vou mirando Mas eu vou continuar jogando De boas Mas eu já tô na Nas últimas Mas eu vou ir pra liga, né Ó Já já pro nível 13 Mas no meu celular Eu tô logo no nível 21 Já vou pro 22 E eu já vou falar Que o móvel Aqui já bateu Na vez É De sair direto Mas eu já vou falar Que eu falo galera Que eu quero seguir Mas fica aí do jogo Não é só falar de gravar Porque o jogo é contato Eu espero que eu gostar Eu dame que like no vídeo Se você tá assistindo Me inscreve no canal Pra ficar no canal No've No 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 Agora vou para a penúltima fase, galera. Já já vou chegar na última fase. Agora vou para a penúltima 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 fase.